Na última sexta-feira, Felipe Guilherme Antunes, de 21 anos, e Enzo Carvalho, de 18, saíram de casa cedo depois de tomar um gole de café mas dispensando o pão que Tatiana lhes ofereceu. Poucas horas depois, seus corpos ensanguentados estavam sendo colocados em um carro aberto do Batalhão do Choque. Eles eram dois dos treze jovens que mortos em uma operação policial nos Morros do Falé, Fogueteiro, Coroa e Prazeres, no último dia 8 de fevereiro todos criminosos, de acordo com a Polícia Militar do Rio, Pmerj. No sábado, outros dois corpos foram encontrados na mata no Morro dos Prazeres, elevando para 15 o número de mortos na operação policial a mais mortifera no Rio desde 2007, quando uma incursão no Complexo do Alemão, na Zona Norte, matou 19 pessoas. Em uma reunião emocionada realizada no Morro do Falé na quarta-feira, porém, moradores e familiares afirmaram que parte dos rapazes havia se rendido e que eles teriam sido executados e denunciaram casos de tortura, facadas e mutilações dos jovens. A operação está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio, que ouvirá nesta semana os comandantes dos Batalhões de Choque, do Batalhão de Operações Especiais, BUPI, e do Comando de Operações Especiais, COE. A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil também está investigando as mortes, e a Pmerj abriu uma sindicância interna para apurar as mortes decorrentes de intervenção policial. As mortes estão sendo investigadas pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil, que ainda aguarda a conclusão do laudo pericial descrevendo as circunstâncias das mortes, bem como dos laudos cadavéricos descrevendo como os rapazes foram mortos, antes de se pronunciar. Organizações de direitos humanos como a Anistia Internacional cobram uma apuração das mortes o mais rápido possível. Apenas através de uma investigação imediata detalhada, imparcial e independente, é possível determinar a circunstância exata de cada uma dessas mortes, afirmou a Anistia em nota após a ação, ressaltando o histórico de altos números de homicídios decorrentes de intervenções policiais no Rio. O episódio gerou forte preocupação entre grupos de defesa de direitos humanos, atentos a sinais de arrefecimento de violência policial diante de sinalizações dadas pelo novo governador, Wilson Wittveld. Wittveld se elegeu com um discurso de enfrentamento pesado ao crime organizado e defende publicamente o abate de criminosos armados de grosso calibre. Aquele que pega em armas e chama para si a guerra, a guerra deve ter. Como terroristas serão tratados, disse, durante sua cerimônia de posse. Para Pedro Strozenberg, ouvidor da Defensoria Pública do Rio, a letalidade concentrada nesta primeira grande operação do governo Wittveld desperta o temor de um cenário muito preocupante. Uma operação com esse patamar de letalidade não pode ser considerada uma ação regular. É preciso que sua legalidade e a sua conduta sejam apuradas. Isso não pode virar um patamar dos novos tempos, afirma. Ele ressalta a importância de que as investigações da Polícia Civil, do MPRJ e da Corregedoria da Polícia Militar possam apontar com clareza o que aconteceu, e se houve o desvio dos policiais, ou se eles tiveram sua conduta amparada pela lei. Isso para nós é o ponto principal. Não queremos impedir, atrapalhar nem desqualificar a atuação policial. Mas ela tem que ser amparada na lei, ressalta. Na quarta-feira, cerca de 60 moradores e familiares dos jovens mortos nas comunidades de Santa Tereza se reuniram no Morro do Falé, com quase 40 representantes de instituições como as Defensorias Públicas do Rio e da União e as Comissões de Direitos Humanos da OBRJ e da Assembleia Legislativa do Rio e jornalistas. Os testemunhos foram muito contundentes e muito homogêneos no sentido de que uma parte significativa dessas mortes poderia ter sido evitada, e que a polícia tinha condições de prender e não matar, resume Schrozenberg. Os moradores não questionavam a atuação da polícia para enfrentar a criminalidade, mas insistiam que a resposta poderia ter sido de mais prisões, e menos mortes. No ano passado, o Rio teve o número recorde de mortes cometidas por policiais, com mortes por intervenção de agente do Estado registrados ao longo do ano pelo Instituto de Segurança Pública, órgão de estatísticas ligado ao governo. Foi um forte aumento em relação a 2017, que registrou homicídios pela polícia. Segundo a assessoria de comunicação da Pmerj, a operação de sexta-feira foi realizada para intervir numa guerra entre facções criminosas rivais, que disputam o controle de território naquela região, tendo como principal preocupação a preservação de vidas. A corporação informa que mobilizou suas unidades especializadas o Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Especiais, BUPI, com base em informações das áreas de inteligência. As informações levaram ao imóvel que será uma das chaves das investigações uma casa na rua Eliseu Visconte. De acordo com os depoimentos de moradores na quarta-feira, foi lá que morreram sete das treze vítimas encontradas na sexta-feira, e foi lá que, na versão dos familiares, os jovens teriam se vendido. Era lá que estavam Felipe, Guilherme e Enzo. O imóvel ficou com o piso e as paredes cobertas de sangue e com marcas de tiros. A Pmerge nega que tenha havido uma rendição, e afirma que os criminosos reagiram à voz de prisão e atiraram contra os militares, sendo subsequentemente mortos em confronto. Ressalta ainda que, durante a operação, os policiais apreenderam quatro fuzis, quatorze pistolas, seis granadas, três radiocomunicadores, além de carregadores e drogas. Os corpos das vítimas, todos rapazes com idades entre 15 e 22 anos, foram levados pelo batalhão de choque para o Hospital Municipal Sousa Aguiar, no centro do Rio. De acordo com a Agência Brasil, médicos de plantão no hospital na sexta-feira informaram que os treze jovens já chegaram sem vida. A polícia militar instaurou um inquérito policial militar, IPM, para investigar as mortes, medida padrão tomada quando operações resultam em lesão corporal ou morte. Tatiana contesta as versões apresentadas pela polícia. O laudo de óbito do filho diz que ele morreu no hospital, mas ela viu fotos dele morto no ladrilho da casa onde houve o suposto confronto, tendo sido arrastado de um local para o outro, aparentemente depois de morto. Ela diz que seu pescoço estava quebrado, e que ele tinha marcas de facadas. Para que essa crueldade? Eu quero uma explicação do Estado. Eu quero justiça, exige Tatiana. Que policiais são esses que estão com a farda para matar? Ela tem 38 anos, é mãe de quatro filhos, e Felipe Guilherme era o mais velho. Nasceu e cresceu no Morro do Falé, onde criou os filhos sozinhos, com o salário de doméstica e de manicure, e com a ajuda de sua mãe. Eu fui mãe e pai do meu filho. Botei ele na escola, cuidei dele. Você cria o seu filho na maior luta para eles tirarem a vida dele desse jeito. Pelo amor de Deus, eu quero justiça. Que eles paguem pelo que fizeram. Eu vou brigar e vou botar a minha cara, para eles verem a dor de uma mãe, emociona-se. Eu vou brigar e vou botar a minha cara, para eles verem a dor de uma mãe. Eu vou brigar e vou botar a minha cara, para eles verem a dor de uma mãe.